O público da TVE tem que ser todo e qualquer pontagrossense, da mais tenra idade até a mais alta. Eu acho que é uma TV para os pontagrossenses e essa programação tem que cuidar disso. Então, programação infantil e uma programação de formação, de produção de conhecimento e de cultura. Eu sou o Cleber Bordião, escritor, e estarei com vocês acompanhando a TVE e o EPG.